Bom galera, vamos para mais um vídeo hoje, mais um vídeo para falar sobre coisa de atualização, eu acabei fazendo um pouco atrasado esse vídeo, por conta que eu estava ocupado gravando as tores, não tive tempo para fazer esse vídeo. Mas hoje nesse vídeo vamos falar a respeito do suposto Nerf no Scorpion MK11, os Scorpion em si são personagens que toda atualização algum deles vem cagado, ou vem bufado ou vem cagado, mas o principal problema que vem nos Scorpion é que eles vêm cagados, alguma coisa. Isso começou muito tempo atrás, acho que em 2018 ou 2017, que foi o primeiro bug que deu nos Scorpions, que todos os Scorpions quando tu usava o especial 1, eles ganhavam uma barra de poder logo, tipo usou o especial 1 e enchia uma barra de poder. Provavelmente esse bug era proveniente do modo tutorial, que quando tu começa o jogo lá na tela de início, você tem lá, você pode usar especiais infinito, você gasta uma barra e ela é sozinha. Então foi aí o primeiro problema dos Scorpions. Aí teve aquele bug do Scorpion clássico, que ele estava atordoando, que não é uma coisa que eles não fazem. Depois teve aquele buff na Torre XRU, em julho do ano passado, que o tempo de atordoamento dos Scorpions era maior. Provavelmente foi um buff por causa dos chefes da Torre. E teve o primeiro bug do Scorpion, não sei se foi bug barra nerf, que foi na atuação 2.3 no Halloween de 2018, Tá certo? 2018 não, 2019, perdão. Que o Scorpion MK11 não matava com a cambalhota, né? Inclusive o Scorpion ainda não tá matando com a cambalhota, tá bugado, vai fazer meses aí. Pra quem não sabe o que eu tô falando, né? O Scorpion MK11 tem uma função que é, quando você usa o especial 1, ele dá aquela cambalhota pra frente e ele mata o adversário com ela. E o segundo toma o puxão da corrente. Só que depois da atualização, se não me engano foi a 2.4, eu acho que eles mexeram na inteligência do jogo, a máquina tá mais esperta, né? Ela bloqueia. Antes o Scorpion dava aquela cambalhota, matava o cara e o próximo que entrava tomava a corrente de peito aberto, né? Ele não bloqueava. Infelizmente agora o Scorpion, depois que ele dá essa cambalhota, o próximo cara que entra, depois que ele joga a kunai com a corrente, ele bloqueia. Então, basicamente eles mataram o Scorpion de pouco em pouco. Não sei porque isso, mas enfim, não é de hoje que eles estão nerfando os diamantes antigos, né? Se bem que o Scorpion é pra ser considerado um diamante antigo, por conta que ele veio na 2.0, ele é de 2019. Mas enfim, o primeiro foi a Faminta, depois o Scorpion MK11, tem o Raiden Clássico, aí teve o nerf no Liu Kang Clássico, enfim, né? Eles sempre fazem isso, que é pra basicamente promover os diamantes atuais, pra fazer as pessoas comprarem eles acreditando que essas cartas novas são as melhores soluções e as melhores cartas do jogo. Enfim, vamos ter uma gameplay aqui, não contra esse time aqui de bosta. Deixa eu ver se eu encontro o time de diamante pra mostrar pra vocês onde foi que foi nerfado, e talvez o que a gente possa fazer pra solucionar isso, ou forma de evitar esse negócio. Beleza, sem mais enrolação, vamos pro gameplay. Tá, qual foi o nerf no Scorpion? O Scorpion agora no segundo combo, que ele dá aquele chute de fogo, o oponente não é jogado pro chão mais, ele é empurrado pra trás. No segundo combo, mostro pra vocês, nesse combo aqui, ó. Nesse combo, o cara é empurrado pra trás, ou seja, no canto, a infinita dele não funciona mais. Por quê? Porque até ele se recuperar desse chute aqui, a máquina, ela pode fazer as seguintes coisas, ela pode te retaliar com golpes básicos, se ela for rápida, ela pode, ó, ele tomei, tomei um, tomei count aqui. Ela pode também, é, sair da luta, ela pode contra-ataca com especiais. Então, basicamente, a infinita no campo, no canto do Scorpion, no canto da tela, ela está morta. Infelizmente, não funciona mais. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês, porque ele está com pouca vida, né? Acho que eu vou tomar hit agora. Quase eu tomei. Acho que com o Glau, os frames dele são lentos. Mas no canto, não funciona agora todos os personagens. Tem personagens que eles podem te contra-atacar com golpes básicos, com especiais, sair da luta. Acho que com o Glau funciona porque ele está lento também. Beleza, não deu pra mostrar muito aqui. Mas, enfim, o chute de fogo dele não está funcionando mais. Justamente isso. Não está funcionando, não. Não está jogando pro chão. Agora, eu não sei se isso é um bug, ou se foi um nerf secreto. Porque, assim, a Netherrealm Studios, felizmente, é uma empresa que tem zero comunicação com seus jogadores. E quando algum dos jogadores tentam comunicação, eles, basicamente, cortam as asas. Então, não dá pra saber se isso aqui é um nerf, ou se isso aqui é um bug. Eu acredito que seja um nerf, porque eles não falam no patch note. Dificilmente eles falam que fixaram algum bug no patch note. Eu acho que isso é um nerf, assim como fizeram com o nerf da cambalhota do especial dele. Deixa eu jogar com esse time aqui. Deixa eu procurar um time diamante, que é melhor, porque tem mais vida e tal, né? Beleza, já saiu na fusão 8. Fusão 9, 8 e 7. Bora. Então, o que você pode estar fazendo pra evitar ser punido no final do canto da tela com o Scorpion? Eu recomendo vocês abusarem muito de emendar com o especial 1 dele, né? Tá no canto da tela, você puxou uma barra, já mete o especial 1 pra trazer a máquina pra cá, pro meio da tela, pra continuar combando. Porque, como eu falei, a passiva, passiva já, o combo no canto não funciona mais, né? Então, podem esquecer. Como eu falei, não são com todos os personagens, né? Com personagens ágeis, vocês podem ser punidos, mas só que tem uns que podem te punir. Então, não é com todos os personagens. Então, você tá aqui no canto, você já usa o especial 1, né? Você vai voltar um pouquinho pra cá, ó. Ó, você traz a máquina pra cá, não pro meio da tela, mas um pouquinho afastado do canto. Ó, ainda não chegou no canto, agora chegou no canto da tela. Então, a melhor coisa aqui agora é emendar o especial 1 no canto pra evitar que tu seja negativado no canto da tela. Outra coisa também que tu pode usar, deixa eu botar aqui, deixa eu só botar, encontrar um time pra poder mostrar pra vocês. Tá, achei um time aqui não tão forte, mas enfim. É tá usando a Serra do Cabal, né? A Serra do Cabal é um equipamento da Torre do... Da Torre do Dragão Negro. Ela te garante velocidade quando tu faz golpe crítico, né? É esse equipamento aqui. A Serra do Nômade, né? 20% de chance de ganhar velocidade. Velocidade é o buff, né? Você fica mais rápido nos golpes básicos. Deixa eu botar só um equipamento que aumenta a chance de crítico, beleza. Deixa eu botar outro equipamento. Eu nem mexi nos equipamentos desse cara aqui, porque eu não tô... Isso aqui foi de outra jogatina. Ou você pode usar essa Serra, ou você pode usar aquela... Essa aqui, né? Cadê? O outro épico do Torre que dá velocidade. Só que essa aqui é pior, porque... A Kuzarigama, a Serpente Kuzarigama... O tricotor você ganha velocidade por 5 segundos. É muito pouco, cara. É muito pouco. Ou tu usa essa aqui, ou tu usa a Serra. Mas pra mim é melhor a Serra. Vamos fazer um teste com a Serra aqui. Bora encontrar um time aqui, porreta. Beleza. Encontrei um time porreta. Bora. Beleza. Então, acho que a melhor solução é jogar com o Scorpion com a Serra, né? Como eu falei. E emendar a espécie a 1. Opa, ficou congelado. Ó, o cara tá usando equipamento da Torre do Dinkway, ó. Beleza. Vamos pegar aqui uma velocidade. Ver se a gente consegue pegar, porque o Scorpion dá muito letal, né? Ainda não consegui pegar o buff de velocidade. Cadê o buff de velocidade, moço? Ó, fui punido no canto. Vocês viram que a Ketena me puniu? Não peguei o buff de velocidade ainda. Caraca, eu tô com muito azar, velho. Era pra ter botado um acessório pra aumentar mais o... Agora eu peguei, ó. Ó, aí dá pra ele continuar combando, ó. Infinita. Então, a melhor solução é a Serra. Aí ele ganha velocidade. Ó. Ó. Aí sim. Aí ele não... Aí ele... Aí ele não fica negativo, ó. 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 Aí ele... Aí o bicho fica o cão mesmo. Então, duas soluções pra isso é... É emendar o especial 1. Com... Com combo e... A Serra. A Serra também aí... Outro arte... Outro artefato pra te ajudar a não ficar negativo no canto. Porque os combos do Scorpion... Esse combo de empurrar o cara pra trás até que é bom. No... Esse segundo, né? Que ele não dá... Não joga o cara mais pro chão. Empurrar pra trás. Só que no canto da tela é perigoso. Que tu pode tomar contra-ataque, né? Então é... É meio complicado isso aí. Beleza, cara? Então é isso. Um pequeno vídeo pra falar pra vocês sobre... Pequeno... Não sei se eu posso falar... NERF, que eu não sei, né? Porque a empresa não se... Eu vou continuar chamando de NERF porque... Como não tem nenhuma nota oficial da Netherrealm sobre isso e nunca vai ter... Então eu prefiro chamar NERF. A menos que algum... Daqui a uns 50 anos eles ajustem isso, né? Assim como eles fizeram na cambalheta no especial 1 dele que tá bugado... Que aquilo... Aquilo foi um bug mesmo. Porque um dos desenvolvedores, né? Falou em 2019, no Combatcast... Que o Scorpion... Ele ia ter o especial 1 dele acertado dos adversários. Então se ele falou... Tem que tá assim... Se não tá... Se ele não arrumar até mais um tempo... Que já tá assim e vai fazer mesmo... Vai ser outro NERF, né? Então dois NERF que ele sofreu aí... Um no especial 1 que a cambalha não tá matando mais... E o outro aí agora no final de combo dele do fogo... Que o cara não é mais jogado pro chão... Impossibilitando que ele faça a infinita de golpe básico no canto da tela. Então é isso que eu quero mais vídeos pra vocês. Pequeno vídeo do Scorpion. Mica11. Abração. Até a próxima. Fui. 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 Fui.